Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo essa moeda de 500 cruzeiros do ano de 1985 e do ano de 1986. Elas foram cunhadas no período inflacionário da economia brasileira, período pelo qual as moedas elas vinham perdendo por conta da inflação, elas vinham perdendo o seu valor com o passado dos dias. Nesse período, final da década de 70, durante toda a década de 80 e o começo da década de 90, vários padrões monetários foram implementados, foram descontinuados, trocados, alterados por outros padrões monetários na intenção de perseguir a meta inflacionária e de estabilizar a inflação e a da economia brasileira. Então, nesse período, vários cruzados, cruzeiro, cruzeiro real, cruzeiro novo, enfim, até se chegar ao plano real que conseguiu controlar a inflação e nós já desde o ano de 1994, estamos com o plano real implementado aí, né? Então, só para ter uma noção, nesse ano de 1985, 1986, nós tivemos essas moedas aqui, ó. Está aqui na tela do computador. Eu já fiz um vídeo sobre ela, a moeda de um cruzeiro de 1985, o outro modelo é a de cinco cruzeiros, moeda comemorativa da FAO, moeda de 10 cruzeiros, moeda de 50 cruzeiros, moeda de 100 cruzeiros, 200 cruzeiros e 500 cruzeiros, que é a moeda do vídeo de hoje, né? Então, para termos uma noção, nós começamos com a moeda de um cruzeiro, cruzeiro, foram cunhadas no início do cruzeiro, né? Quando foi implementado o cruzeiro, que vigorou de 15 de agosto de 1984 até 27 de fevereiro de 1986. É, ficou aí, é, um ano e pouco, um ano e pouquinho, um ano e meio, né? E, inicialmente, eles cunharam, olha lá, um cruzeiro, moeda de um cruzeiro, cinco cruzeiros e terminou com essa moeda de 500 cruzeiros. A diferença é muito gritante, né? Uma moeda de um cruzeiro, que é maior, era maior do que essa moeda era de 500 cruzeiros, mais material, né? Era gasto, é, essa moeda, ela é de aço inox, a moeda de, de, todas elas eram de aço inox e as características são as seguintes, essa moedinha aqui de 500 cruzeiros, é, ela tem um diâmetro de 21 milímetros, ela pesa 3,65 gramas, possui a espessura de 1,65 milímetros e o bordo dela é liso, e ela foi concebida no padrão de giro, giro, é, giro de reverso do padrão moeda, ou seja, o giro é para ser executado dessa maneira. E, aqui no reverso da moeda, nós temos o, as armas nacionais, né? As armas nacionais, ali, a República Federativa do Brasil, 15 de novembro, a data da proclamação da república, de 1889. E, aqui no reverso da moeda, o valor de face, 500 cruzeiros, a data da apunhagem, dístico, Brasil, e, aqui em volta, é o anel emperolado, essas bolinhas aqui, ó, e quanto que está valendo essa moeda nos dias atuais? Vamos lá, para isso eu trago aqui o catálogo amigo de moedas brasileiras, é, é, é o catálogo do Maurício Porto Moreira, que é o, que é o autor do catálogo, está na quinta edição do ano de, 2024, o ano vigente, e, ele traz as informações das moedas da colônia, do Reino Unido, de Portugal e Algarves, do qual o Brasil fez parte, as moedas do Império e as moedas da República, catálogo amigo. Vale lembrar que o valor de catálogo é um valor puramente referencial, ele não é um valor absoluto, existem diversos catálogos de diversos autores e cada um traz o seu valor, né, que é fruto do, da observação do autor de quem concebeu o catálogo, ele observa o mercado da numismática e ele atribui um valor médio, de porquanto que essas moedas são arrematadas nos leilões. Então, esse objeto de estudo, ele precifica, então tem vários autores, vários estudos e vários valores diferentes. Então, o valor de catálogo não é um valor absoluto. E vamos lá, essa moeda do ano de 1985, foram cunhadas 74 milhões de unidades. E o valor dela no estado MBC é R$ 1,60, no estado soberba é R$ 3,25 e no estado flor de punho R$ 9,00. Já no ano de 1986, foram cunhadas 95 milhões 740 mil moedas. E os valores são os mesmos, R$ 1,60 para o estado de conservação MBC, R$ 3,25 no estado de conservação soberba e R$ 9,00 no estado de conservação flor de cunho. Então, esses foram os valores. Depois do cruzeiro, nós tivemos uma outra reforma monetária e passou para o cruzado, que vigorou de 1986 até 1988. Esse é o pior período. O cruzeiro vigorou por um ano e meio e aqui o intervalo, menos de dois anos também o cruzado. Então, é um período inflacionário que foi contido através do plano real. Então, essas foram as informações da moeda de 500 cruzeiros. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o canal Quanto Vale Numismática a Crescer aqui na plataforma do YouTube, deixe seu like e compartilhe o vídeo para os amigos que gostam do universo da numismática. Me engasguei aqui. Então, é isso. E até o próximo vídeo.